O Fábio do Chocó No parque da região do sul Cidão só se deve à vontade O agito na animação Com padinha de qualidade Tem o amor no chucrote E o chope nunca chega ao fim E o chope nunca me alemou E o agito no cano assim E o chope nunca chega ao fim O barril de chope É muito pouco pra nóis Três barril de chope É muito pouco pra nóis Quatro barril de chope E o chope nunca chega ao fim O barril de chope O barril de chope É que nós vamos tomar Quatro barril de chope Quatro barril de chope É que nós vamos tomar É que nós vamos tomar O barril de chope O barril de chope O barril de chope O barril de chope É que nós vamos tomar O barril de chope